Carro porta-bandeira, fabricado em aço inoxidável, totalmente em aço inoxidável, com rodízios, com banda de borracha silenciosa e que não danifica o piso do seu restaurante, da sua rede de fast food e com freios, aonde você pode frear o carrinho e operar ele com segurança, sem movimentação. Esse carro é utilizado em grandes redes de fast food, em restaurante, em supermercados, em lugares aonde o cliente, após consumir a refeição, fazer o descarte, em descartáveis, ele conduz a bandeja até o carro. Ele é projetado para bandejas grandes, usadas em fast food, em restaurantes, refeitórios. E ele pode transportar bandejas pequenas, usadas em cafeterias, usadas para boluerias, quando for pequeno, que cabe dois por plano. Ele conduz até 17 bandejas grandes e o dobro da bandeja pequena. Tem 1 metro e 800 de altura, por 500 milímetros de largura, por 600 milímetros de profundidade. Ele é fácil de movimentar e após o uso, após ele ser preenchido para as bandejas, você pode conduzir até a sua área de descarte, aonde você faz a higiene e a limpeza da bandeja. Maior informação sobre esse produto, ou sobre nossa tecnologia, ou de equipamentos vir à linha para cozinhas profissionais, em contato conosco, no WhatsApp, 11 9 7602 25 03. O meu nome é José Marcos.